Mãe escureceu e eu já vejo os fantasmas decorando o cemitério O cemitério, o cemitério Os enfrevermelhos parecem um refeião Risca a vontade da sangrar O cemitério, o cemitério O mal anoiteceu e todos levitam em volta da fogueira Nossos raios-x detectando o impossível Risca a vontade até sangrar Onde o céu vai mostrar Os segredos abeler Onde o céu vai mostrar Que a gente se enforcou e não achou O que é futuro pensado E não cansa Que é o outro lado, seja lá o que for Que porque estamos aqui, seja lá o que for Será o quarentedão, seja lá o que for E o que virá depois Porque é do outro lado Porque estamos aqui Será quarenta anos E o que virá depois Eu estarei aqui Hoje eu sei 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 Amém.